Olá, meu nome é Matheus Antônio Karol, eu sou designer gráfico e trabalho na TV UFG. Meu primeiro contato com UFG foi numa edição da SBPC, que aconteceu aqui no campus Anambaia. Eu era criança, na época minha irmã que me trouxe, parecia algo muito grande, eu olhava os prédios e falava, poxa, eu quero estudar aqui. Minha irmã conversava muito comigo e a gente sempre teve muita coisa em comum. Desde criança ela sempre quis ir para o mundo artístico e acabou fazendo biologia. E eu segui o caminho inverso, eu queria fazer um curso de exatas e acabei indo parar no mundo artístico. Quando eu escolhi meus cursos para o SISU, eu escolhi Engenharia Elétrica e Física, que eram dois cursos que na época me interessavam bastante. E de última hora eu mudei para Design Gráfico e acabei passando. Desde criança eu sempre me interessei também pelo curso de Design Gráfico, porque sempre brincavam muito com softwares dessa área. Logo no começo do curso, meu maior interesse era ganhar experiência na área, então eu fui atrás do Media Lab. Eu fiquei lá oito meses como colaborador e tive contato direto com muita coisa que mudou a minha vida profissional. Eu tive contato com novas tecnologias, como drones, impressora 3D. E foi uma experiência extremamente diferente. Eu, por gostar de aviação, foi uma coisa incrível, sabe? Poder fazer duas coisas que eu gosto, que é tanto pilotar os drones, quanto gravar também. No final da faculdade, eu estava muito perdido sobre o que eu queria fazer, principalmente como projeto de conclusão de curso, né? E surgiu a oportunidade de trabalhar com o Fábio e com o Otto na construção de um jogo, que é o Cambulim. E foi um trabalho extremamente gratificante, assim. A gente já recebeu várias oportunidades de apresentar além da nossa banca também. A gente teve a oportunidade de apresentar na Sintegra, Sintegra Semana Integrada de Design. A gente também teve a oportunidade de apresentar na Campus Party, Goiás, agora em 2019. E foi uma experiência extremamente marcante pra gente, porque é um evento internacional, é um evento onde muitas pessoas importantes estão lá. E a gente ganhou contatos lá também, que podem vir a auxiliar a desenvolver o nosso projeto. No decorrer do curso, eu sempre quis buscar o máximo possível de experiências profissionais e conseguir ter vários estágios em diferentes locais durante todo esse período. E logo no final, eu tive a oportunidade de ter meu primeiro emprego na TVUFG. É algo que me faz muito feliz, porque eu estou do lado de pessoas que buscam o mesmo objetivo, que é levar o conhecimento que tem aqui dentro da universidade, mostrar o que a gente produz aqui, e isso é extremamente importante. Legenda Adriana Zanotto